Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Leandro Fajan e esse é mais um vídeo aqui do canal Concurso PM. Pessoal, seguinte aí, no vídeo de hoje eu vou falar sobre algo que eu tô muito empolgado de verdade. Quem me acompanha aqui no canal já há muito tempo deve ter percebido uma coisa, né? 2020 foi o ano das lives. Todo mundo virou moda, todo mundo começou a fazer um monte de live nesse ano devido a essa pandemia e tudo mais. E eu acredito que você deve ter percebido, porque eu recebo um monte de mensagens, muitas pessoas perguntam, Fajan, por que você nunca faz live? Por que você nunca fez uma live aqui no canal? E realmente eu nunca fiz, tá? E eu vou fazer a minha primeira live no dia 19, sábado à noite, a partir das 20 horas. E eu queria convidar você, é claro, que me acompanha aqui no canal pra me dar essa força a participar e vamos ver se essa live vai ser legal, se eu consigo te ajudar de alguma forma. A ideia é a seguinte, pessoal, nessa live de sábado à noite eu vou tentar passar várias dicas pra vocês. Ah, um detalhe muito importante, não vai ser uma live, serão duas. Sábado e domingo, porque, óbvio, quem me acompanha sabe, eu gosto de falar, eu me empolgo, eu quero dar o máximo de informação, eu quero te ajudar da melhor forma possível. Não tem como eu tentar te ajudar falando de um concurso tão complicado como o concurso da polícia militar, tentando usar ali 40 minutos, 50 minutos, não dá. A gente precisa de um tempo pra eu conseguir te passar todas as dicas que você precisa, tentar te ajudar de todas as formas possíveis. Então, pra não ficar muito pesado o conteúdo, eu quebrei aí em duas lives. Sábado à noite e domingo à noite também. Mas depois eu te explico isso melhor, tá bom? Vamos lá, deixa eu tocar o vídeo e te explicar como é que vai funcionar essa live. A ideia da live é eu tentar passar pra vocês orientações sobre todo esse processo, toda a jornada que você vai ter que enfrentar com a polícia militar de São Paulo. Tem gente que me acompanha aqui no canal e já sabe mais ou menos como é que funciona isso. Já conhece um pouquinho o concurso, as etapas, sabe como que é o procedimento. A dificuldade, às vezes, é ser aprovado em uma etapa ou em outra. Essas pessoas vão precisar apenas de algumas dicas pra melhorar, talvez, na prova. Enfim, vai ter isso na live? Sim, vai ter. Também tem aquele público, né? Aquele candidato que não tem a menor ideia de como ele começa todo esse processo. Como ele começa essa jornada dele rumo à polícia militar. Pra você ter uma noção, tem pessoas que não sabem o que é um edital. Quando a gente fala, o edital ainda não saiu. Tem pessoas que respondem dizendo o que é edital. Então, é um público muito novo. É aquele candidato recruta, né? Ele não tem a menor ideia de como que funciona um concurso público. E essas pessoas não vão poder participar da live e ficar lá boiando, perdido. Então, vou explicar também como que funciona tudo isso. Eu vou falar o que é um edital, como é que ele funciona, quais são as expectativas pro próximo edital. Se você já conhece, já domina esse assunto, também recomendo você assistir, porque a informação nunca é demais. Você vai estar aperfeiçoando ainda mais isso. Você vai se tornar um candidato com mais conteúdo, com mais informações. E um candidato que conhece bem as regras, o edital, esse procedimento. Quanto mais informações você tiver, mais preparado você está pra conseguir avançar durante toda essa sua jornada. E vai ter muito mais chances de sucesso, com certeza, porque você está muito bem preparado pra isso. Então, eu espero de verdade ajudar todos vocês nessas duas lives que eu vou fazer. A primeira delas, extremamente importante. Eu conto com a sua presença, de verdade. Sábado à noite, dia 19 de dezembro, a partir das 20 horas, aqui no meu canal do YouTube. Além das lives, eu também vou liberar um vídeo bônus. Como é que você faz? Aqui embaixo do vídeo vai ter o link, né, pra você clicar. Você clica, né, no link, no botão que vai aparecer aqui embaixo. E aí você vai fazer o cadastro lá no site, tá? Vai pedir lá pra você fazer o cadastro, informar lá o seu telefone, o seu nome, o seu e-mail. E aí você vai receber no seu e-mail um link pra um vídeo bônus, que eu vou estar liberando, só pra quem fizer esse cadastro. O cadastro é 100% gratuito, tá, pessoal? E aí você tem duas vantagens. A primeira delas é porque você vai receber esse vídeo bônus, o link com o vídeo bônus. E a segunda vantagem é que você também vai ser notificado no seu e-mail com um lembrete sobre a live, pra você não arriscar a perder. E também qualquer informação extra que eu precise mandar pra vocês. Imagina que eu preciso, de repente, sei lá, me veio uma ideia de algo que eu não falei na live, né? Algo que talvez... Eu percebi depois algumas dúvidas que as pessoas tenham mandado pra mim, eu vi depois, poxa, isso daqui seria legal. Como você já vai ser cadastrado, eu já consigo disparar um e-mail esclarecendo uma dúvida ou outra coisa assim. Então é um canal de comunicação muito bacana. Eu tô tentando usar cada vez mais, né, disparar esses e-mails, essas dicas, essas sacadas aí pro pessoal que me acompanha aqui do canal. E eu acho que é legal, é de graça, né? Vai lá, cadastra lá o seu e-mail e você vai recebendo aí as minhas mensagens. É só ficar esperto pra você receber sempre aí as minhas dicas, tá bom? Além disso, é claro, tem um vídeo bônus. Então, isso é só pra quem fizer o cadastro. Então eu recomendo você fazer. É só clicar aqui embaixo, faz o cadastro, você já vai receber o e-mail com o link pro vídeo bônus. E sábado à noite, dia 19, a partir das 20 horas, eu vejo você aqui na live, hein, ao vivo no YouTube. Conto com a sua presença, por favor, me ajuda, me dá essa força. Vamos pra cima, é só clicar no botão e eu te vejo lá no vídeo bônus. Um grande abraço e até lá.